Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem painéis solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Meu Deus do céu. Você até que já ouviram falar da gente? É porque já ouviram. Ah! É morto! Ah! 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 Agora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Ah! 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 O que está acontecendo, velho? Da madre! Ah! 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 O que é o discurso que você preparou e acaba logo com isso. que... Faz um torniquete. Vai! Sua filha de uma puta, velho! Ele acabou de salvar, mano! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! O que que está acontecendo, velho? Não se mexe, porra! Puta merda! Puta merda! Não! Vem na dele, velho! Podem soltar. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmão? Meu Deus do céu, velho Mano, eu vou morrer se eu cair daqui Vai, Ellie, vai, Ellie, dá tempo, calma Ali, achei Tá tudo bem, tá tudo bem Peço alguma coisa, manave, não tem não Ah, tá bem ali Joel? Tommy? De onde tá vindo isso? Joel? Cacete Põe ela no chão, larga, segura ela Marga, porra Sua puta Aê, já deu Você já se vingou, tá? Já deu Solta Vocês estão escondidos O que é que tá rolando? Solta ele Quem é essa? Ela entrou escondida Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente O tempo acabou Queremos a mesma coisa, né? Termina Agora Joel? Não, não faz isso Levanta Joel, levanta, porra Para, por favor Por favor, não faz isso Joel, por favor, levanta Queima no inferno, pedeiro Não, eu vou matar vocês Não Não É arriscado, está vivo Oh, que porra Eu vou matar vocês Eu vou matar vocês Eu sinto muito. Jesse! Eles estão aqui embaixo! Não. 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 O que é isso? Não. Não, não. Eu não estou com a senhora. Eu não. O Tommy ficou vivo, pelo menos. Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo pra comer. Ela não vai parar a gente. Pra levar o pessoal que a gente precisa, pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que tá acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho pra Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele… A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que tava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que… E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que tá se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem amado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir? Me dá mais um dia pra falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém pra ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Merda, velho.